O primeiro passo para você aprender a jogar basquete e bola com a bandeira de roda começa no zigue-zague sem bola. E um bom tempo para aprender sem bola e muito zigue-zague para conseguir ter equilíbrio na cadeira de basquete e bola em cadeira de vinho. Depois de zigue-zague com bola, para você pegar uma habilidade a mais, que eu acho, para mim, é o mais difícil. Depois de muito treino com bola e sem bola, em zigue-zague, você começa a fazer uma bandeja. Joga a bola, sobe para a linha de três, joga lá na frente e faz sair na velocidade. Joga lá. Tchau, tchau.